10h32, você lembra da polêmica lá do Zé Neto com a Luísa Mel? Isso, a Luísa Mel acabou na época acusando o Zé Neto de o que? Maus tratos aos animais, na época ele viajou de burro, né? Ele foi de burrinho, lembra que ele pegou um burro pra pagar uma promessa? Ele foi pra Aparecida, não foi? Aparecida, percorreu aí mais de 1100 quilômetros com o burrinho, aí deu o que falar, né? E a Luísa Mel acabou perdendo essa ação que o próprio sertanejo Zé Neto moveu contra ela na justiça, porque ele alegou que o animal foi todo o percurso sendo muito bem tratado. Se não me engano ele usou vários animais, né? É, eles foram parando, também dando comida pro animal e tudo mais. Então ele acabou, ela acabou perdendo essa ação e o detalhe, ela vai ter que se retratar com o Zé Neto depois dessa acusação. Vai ter que fazer um pedido de desculpas, é isso? Vai ter que fazer um pedido de desculpas. Em público? Em público, né? Provavelmente será em público, né? Tem que se retratar ou em público ou diretamente com o próprio, né? Entendi. É, gente. Depois a gente comenta de novo, então, esse assunto aqui. É, provavelmente, né? Se ela se retratar, a gente conta aqui pra vocês. Mas foi isso, ela perdeu essa ação e o Zé Neto ganhou, porque ele tratou muito bem o animalzinho.